Israel aprovou e validou planos para uma eventual ofensiva no Líbano, coincidindo com os aumentos dos confrontos com o movimento Hezbollah e com uma relativa calma nos combates em Gaza. Os alertas vieram depois que Israel anunciou no fim de semana uma pausa diária da atividade militar na cidade de Rafa, no sul da faixa de Gaza, para facilitar a entrega de ajuda humanitária, coincidindo com o feriado muçulmano de Eide Alada. Em Tel Aviv, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu questionou os aliados dos Estados Unidos sobre o atraso na entrega de armas. Como é possível que Israel, sendo aliado próximo e leal dos Estados Unidos, lutando por sua existência contra o Irã, nosso inimigo comum, não cheguem aqui as armas e munições que compramos com nosso dinheiro? Os Estados Unidos suspenderam o envio de bombas para Israel, temendo que fossem usadas em Rafa, mas o secretário de Estado americano, Antony Blinken, disse que Israel terá o que for preciso para se defender. de segurança. things to doiği. . E aí . . .